A Polícia Civil da comarca de Almenara, no Vale de Equitinhonha, concluiu nessa quarta-feira o inquérito policial que apurou os crimes de roubo e abusos sexuais, abusos sexuais no plural, cometidos em uma fazenda na área rural da cidade de Palmópolis. É, falamos desse caso aqui no Balan Geral, né? Presta atenção, as vítimas são uma mulher de 52 anos e a filha dela. Na época dos fatos, no ano de 2017, as vítimas só não morreram porque os criminosos, eles desistiram de cometer o duplo homicídio, né? Mas elas foram agredidas, né? Torturadas, inclusive. Entre as agressões, um estupro contra a mulher. Eu contei tudo isso pra relembrar o caso de 2017, é de Palmópolis. Me lembro, o Fantoni vai voltar aqui pra falar o que a gente chama de jornalista de suitar, né, Fantoni? Recontar o caso e lembrar aí que o inquérito foi concluído, né, Fantoni? Ah, demora, demora. Tem toda uma apuração, diligências. Você vai falar sobre isso. É Palmópolis. Muito bem, Nicomédi. Então, conforme você já fez o arrasoado da situação, o histórico é realmente esse, uma quadrilha que invadiu uma fazenda na zona rural de Palmópolis. A intenção, segundo um dos suspeitos, era realmente tirar a vida das pessoas que estavam na fazenda, mas aí eles mudaram de opinião, mudaram a intenção e praticaram o primeiro roubo na casa, mantiveram as pessoas sob cárcere, a mira de armas, para que obtivesse dinheiro. Como não conseguiram, levaram todos os bens que eles julgavam de valor do imóvel, mas praticaram também um crime de estupro contra a mulher e também praticaram também o assédio contra a adolescente de 16 anos, filha dela. Então, toda essa situação que causou um trauma maior ainda para a família, mas em seguida a polícia começou a investigação. E aí, o inquérito foi remetido à justiça, que vai avaliar agora, Nicomédi, o comportamento dos suspeitos para determinar qual a pena que eles precisam, qual a pena que é cabível. E, por isso, essa operação se chamou Last Dance, em homenagem a um dos investigadores que participou das ações, porque ele prometeu que só iria se aposentar depois de ver os criminosos, os suspeitos, né, desse crime violento, de hondo, na cadeia. Então, como o inquérito foi remetido à justiça, ele já pode se aposentar e agora vamos aguardar a manifestação da justiça em relação a esse crime, Nicomédi. Crime grave, né, Fantônio? Roubo, abusos sexuais. Tortura, por que não? Por que não? E quase homicídio, né? É, não existe quase homicídio lá na capitulação da lei, né? Estou dizendo que, por pouco, não aconteceu um duplo homicídio aí, né? É. Paz em Palmópolis, hein, Fantônio? Pelo amor de Deus, meu amigo. Obrigado. O inquérito foi concluído e vamos aguardar agora o encaminhamento disso com o Ministério Público e a sequência na justiça, né? Obrigado, Fantônio Pesso e Vitor Cui, dupla dinâmica do Jake Chon e do Mucuri.